E aí YouTube Spectre falando, hoje eu tenho um gameplay de multiplayer de The Last of Us para vocês E se vocês têm acompanhado meu canal sabem que eu tava fazendo livestream aí Mas com a qualidade não tava muito boa, resolvi gravar as melhores partidas e comentar sobre elas Esse primeiro jogo aí vai ser nesse mapa aí, Lakeside Eu tô usando um arco só por causa de um challenge lá que tem Que se não eu ia perder 100% da população, então eu tive que escolher o arco ali Então é por isso que eu tô usando o arco, normalmente eu não uso ele Eu ouvi dizer que o povo acha muito ruim, que ele é muito... É, que ele é muito poderoso, sei lá, não vi muito poder nele não Eu normalmente uso aquela arma de um tiro só Eu vou fazer a minha rotina Eu sempre faço, é impressionante nesse jogo, que eu sempre vou no mesmo lugar Pro lado esquerdo, sempre pro lado esquerdo E sempre nas mesmas caixinhas É, a partir desse jogo eu tava... acho que eu tava usando a faquinha Então eu usava o... Eu criava bomba de fumaça, né Se você joga bomba de fumaça, provavelmente eu vou fazer isso Você joga bomba de fumaça no cara, você pode matar com o foquinho na frente dele Mais um... Sempre bom criar o negócio também que você ganha as pontas lá na parte, né O cara me roubou o negócio aí Mas tudo bem Uma coisa que eu aprendi do The Last of Us Multiplayer É que você tem que ficar perto do seu time Se não você se fode Você tem que ser muito foda Pra ser sozinho É sempre mais ficar perto do seu time, se não Se você morrer, já era Se você chegar perto de uma galera, eles te matam rapidão Acho que tem um cara camperando ali, não é? Aí, tá vendo? Do outro lado do mapa eu vou pro lado esquerdo também Eu não sei porque é isso, é automático Eu vou do lado esquerdo Dificilmente eu vou pro direito Mas às vezes vai Aí eu começo a marcar Desse lado aí Eu fico esperando eles pra poder marcar ali Pra ganhar umas partes Mas acho que eles não vão aparecer não Eu vou dar um molotov aqui Ah, não deu, é verdade Tive que usar fita Não sei porque que eu criei O medkit Seria melhor o molotov Não sei o que aconteceu Tem um cara vindo atrás ali Você ouviu o bomba de fumaça? Olha, ele matou, tá vendo? Do jeito que eu falei lá Joga o bomba de fumaça Mata com faquinha Escrevi no meio de todo mundo Não mato nem o homem Olha, mais um, mais um Ai, caralho Nossa, velho Ah, isso aí é bobeira Vou na faquinha Ah, não É, eu achei que eu tinha que pegar o outro E eu tentar matar esse E pegar o outro na faquinha Vai Ele tá muito atrás Dois ator do oase Doze episódios Tá bom, tá bom Eu tenho cinco partidas gravadas E eu vou gravar desse jeito, sim Sem ser ao vivo Mas eu acho que eu provavelmente vou Começar a gravar Tipo, eu falando ao vivo mesmo Ah, outra coisa São esses medkits espalhados Por isso que eu não devia ter criado Da outra vez Porque o medkits tem sempre espalhado Você tem que lembrar onde é que eles estão Vou criar agora Porque eu só tenho isso aí pra criar Mas você decora onde é que estão os medkits Que é sempre bom Só que eles mudam de lugar mais ou menos Não muda Tipo, tem dois lugares Como exemplo Daí vai aparecer em um lugar E no outro lugar não vai aparecer Daí muda isso, tá ligado Tipo, às vezes não tem aí Às vezes tem, às vezes não tem Ah, deu pau É, deu pau Na minha internet De preferência, né Peguei, mas não vai matar ele É, tá Eu vou ficar escondido Ah, mas tá quatro contra dois Não vai rolar, cara Ah, eu lembro dessa parte Vou fazer merda aqui Ó Aqui é a ganância Cadê o cara, cadê o cara Ó, ele tá atordoado Mas que merda, atordoado Levou direto no cara Muito mané Não vive esse peplice Na verdade tava preocupado em fazer o challenge lá Ó lá, o challenge Três Tá, três Três, não sei Porque se eu não fizer ele Eu perco toda a minha população Daí tem que começar tudo de novo E isso aí era bem no final da Da minha jornada Era do caçador que eu tava Tava na décima segunda semana Tava quase terminando essa jornada Se eu não ferrasse ali Mas era bem de boa Era só seis É Execução com arco Então era de boa Não vai Ó, legal que o jogo Ele muda Essas caixinhas aí Você viu que eu me machuquei E tinha O medkit Normalmente não tem O medkit de cara Vamos ver se eu mato Mais um na Faquinha Deu um pauzinho no Vegas Aqui, maneiro Como sempre Vegas Sempre legal com a gente Já tem dois aqui Acho que eu consigo Pair esse cara Ah não Ah não sei Acho que vai Já foi o nosso time Acho que eu vou ficar preso Mas bem aí Não é Não, vou ficar preso não Vou ficar aí mesmo A gente tá perdendo Um a dois Dois a um pra eles Olha isso Olha isso Olha isso cara Eu lembro disso cara Isso foi muito foda Essa foi foda Apagada Logicamente Eu vou ficar Morreu mais um nosso time Eu vou ficar preso Que tem um ali Não vou ficar de novo Nossa Sai alguém no outro time Dois contra dois Não sei Ah vou pegar um medkit Eu tô ferrado Ah não Acho que a gente vira Essa rodada Aí meu time Me seguindo ali A gente não pode separar Eu Eu fui me afastando Dele Não devia Quer dizer O bom é a comunicação Que eu nunca Pelo menos até agora Eu não vou ficar falando Com os caras Que eu não conheço Mas o bom é Se tem um galer Que você conhece Você vai se comunicando Separei do cara Acho que a gente vai ganhar Ah não Vai empatar É Vamos acabar com o resto Tris Eu não tava com duas execuções? Eu jurava que eu tava com duas execuções E aquele cara E aquele cara que eu acertei Será que ele morreu? Acho que ele não morreu É ele não morreu É isso que aconteceu Nem tinha Não dava pra ir atrás dele Vou ganhar umas partes Ali Esquema Esquema A galera me dando Esse negócio de dar Os itens é foda As vezes eu fico com Duas monotov Duas bombas É uma habilidade especial Esse negócio de dar item Parece que você tem que Você tem que ter habilidade E ainda você tem que construir No mínimo Três itens Se você tiver habilidade Bem acima É dois itens Ah quase Ah pegou na faquinha Ah eu vou pegar o outro Ah peguei o terceiro nível Ali O último nível Então eu já consegui o challenge Não preciso mais me preocupar Usar o arco Mas até o final Dessa partida Eu vou continuar usando Com certeza Eu acho que não tem Nenhuma classe boa Outra classe Pro lado direito Acho que provavelmente Pra não deixar esse cara sozinho E eu fui Não acho que tá Todo mundo no lado esquerdo Do outro time Se não aparecia Ninguém até agora Tá do outro lado Vai embora Vai com fé O cara ali Não 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 Deve ter visto Não Não Corre Outra coisa Se vocês não sabem Se você correr Você aparece no mapa Tá ligado Então Pra você ficar ligado Então você tem que ir Ou agachado Ou sem correr Nossa O que que foi isso Vai Morreu Eu vou matar ele Só que agora eu vou morrer Não é Ou não Ah Ele vai se matar Eu acho Mas então Se você correr Você aparece no mapa Agachado Sem correr Você não aparece Nem mais Alguém saiu do nosso timbre Também Agora Seis pra três Quantas mortes tem Vou ver Em relação Listen Mode Você aparece No Listen Mode Que é Listen Mode É pra você ver Atrás da parede Você sabe Quando o cara Tá andando Normal O cara No Listen Mode Vai ver você Bem mais facilmente Andando agachado É um pouco mais difícil Mas pra você não aparecer Ou Eu não tenho Eu vou na porrada É Dois contra um Não tem jeito Ou você fica parado No Listen Mode Pra não aparecer Ou tem uma habilidade Que Você andando Agachado Tem que ser agachado Obviamente Não fica Fica muito fácil Andando agachado Você não aparece No Listen Mode Eu acho que é Futividade Número 3 Sei lá Alguma coisinha Vou dar a volta Ó O cara morreu de novo Foda Viu Aí ele sabe Que eu tô ali É Direto Ele se matou Eu tinha achado Que eu tinha matado Ele Mas Não Ó Foi que menos morri Não foi? Só 3 Todo morreu 4 2 2 contra 1 É a última Essa é a última A gente ganha Obviamente Senão eu não estaria apostando Não mentira Eu provavelmente vou apostar A partida Que a gente perde Porque as vezes eu vou bem Só que a gente perde Fazer o que? Eu vou bem Só que o time inteiro não Eu sou egoísta As vezes também Eu vou atrás Do Ski Eu não penso no time Pronto Os dois Trás Da árvore Esse cara vai usar O rifle É uma sniper Só que automática Semi-automática Morreu Agora esse cara aqui Ao invés de atirar Nossa Eu não sei Como ele conseguiu Essa proeza Ele quase consegue Empatar o jogo Olha que legal Quando a partida Fica muito longa O mapa Fica assim Dependendo do mapa As vezes é neve As vezes é Entendeu? Pra gente não ver É bem legal É isso aí galera Foi a última partida Se você gostou do vídeo Se você gostou do vídeo Liga no joinha Adiciona os favoritos E inscreva-se Se você quiser mais vídeos Inscreva-se no canal Que eu vou continuar jogando Dereza sua voz Até Eu pegar esse troféu E ainda tem DLC Tem muita coisa GTA 5 Galera Tá chegando aí É isso aí galera Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.